Ah, a gente ficou com medo no começo, porque fica muito tempo junto de fato, né? Mas é por um objetivo comum, um bem comum, então tá dando bem certo. Com uma boa separação das atividades, o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade dela, a gente conseguiu fazer uma boa parceria. Dez anos de mundo corporativo, no ramo bancário, sou administradora de empresa e fiz o MBA em marketing digital também. Eu pensei em me desafiar em alguma coisa diferente, já não fazia mais sentido para mim o mundo corporativo, e pedi meu desligamento em agosto. Não era um sonho, assim. Eu sempre gostei do mundo corporativo, sempre quis me desafiar nisso, até que passou um tempo, aquilo não fazia mais sentido para mim. A Mary Help é um agenciamento de profissionais da área de organização e limpeza. Então nós temos diaristas, empregadas domésticas, babás, são todas autônomas, e nós fazemos todos os treinamentos com ela aqui, e a gente repassa para o cliente que está precisando. A nossa unidade fica na Zona Norte, no bairro do Tucuruvi, em frente ao shopping Tucuruvi, então fica de fácil. A gente já escolheu também para facilitar com que as meninas venham aqui. Ah, é demais. É demais porque a gente escuta muita história. Duas formas sociais de lidar. A das diaristas, de fato, que precisam de uma oportunidade legal, que são super qualificadas, que já têm anos de atuação no mercado, e que não tinham oportunidade. Não encontravam uma empresa que desse suporte, que entendesse a dor delas, e são excelentes. Do outro lado, o cliente que está com a dor, que teve algum problema, que não encontra, pessoas que são indicadas, mas que ele não tem esse profissionalismo de falar, poxa, preciso de alguém que seja educado na minha casa, que tenha a responsabilidade, que saiba do que está fazendo para a gente contratar. A Mary Help, a gente faz, primeiro, a entrevista com elas. Essa entrevista a gente tem antecedente criminal, a gente pega várias referências, ficamos um bom tempo, mais de uma hora, conversando com elas, entendendo qual que é a história delas de vida, o que de fato ela entende. Por volta de um dia, um dia e meio, a gente consegue fazer a checagem de todos os dados, elas passam por um treinamento. Esse treinamento é de duas a três horas na nossa unidade, e a gente explica o que é a Mary Help, o uniforme que elas têm que usar, como elas vão receber essa diária, porque elas são autônomas, então elas podem tanto recusar quanto aceitar naquele dia. Esse treinamento não é para ensiná-las a limpar, a faxinar, a passar roupa, porque a gente parte do princípio que elas já sabem isso. E é muito focado no comportamento. O que a gente espera dessas meninas do momento que elas saem de casa, que elas chegam no cliente, até a hora que elas se despedem? Porque é isso que é importante, o cliente tem que se sentir seguro de que ele está contratando uma profissional com as características da Mary Help que a gente tanto preza. Os preços são tabelados, né? Essa tabela é definida pela franqueadora, pelo menos os limites dessa tabela, né? Cada unidade tem um pouquinho de autonomia para escolher seu preço, mas ele tem que ficar dentro de uma faixa ali. Esse é o Alain. Essa é a Juliana. E essa é a nossa história.